Espera aí Bora trampar Na luta mais um dia, graças a Deus É nóis É nóis Friozinho tá captando Friozinho, veste pegado da blusa Aí tá tão frio assim, né? Nossa tio, que frio tio, eu acho que eu errei nas blusas, vou ter colocado outras. Nossa chapa, tá um frio maior de mel aqui. Friozinho, veste pegado, veste pegado, veste pegado, veste pegado. Não, veste pegadas em baixo. Não, veste, voz. Deixa eu ver, mas veste vedo, assim, veste pegado lá, veste pegado, veste peitado. Barrando a chuva aí Os caras que pegam lá nada Limparam da frente ali um pedaço ali Mas aqui se você quiser De uma emergência sair o cortamento Tá enrolado É complicado né, aqui tá limpo Lá direito aqui tá limpo Mas Lá pra trás tá a desejar Nossa, fui enganado pelo frio hoje Coloquei duas blusas, achei que ia dar Tô gelando aqui, meu O frio veio Com tudo mesmo Esses dias aí Falaram que é só uma frente fria Que logo, logo, logo sol Mas Pelo menos hoje tá Embaçado E aí E aí E aí Fazer um teste na camerazinha Com entrada De microfone Externo Adquirido pelo nosso amigo Duda Cell Assistência Técnica em celulares E câmera Gente boa demais E estamos mostrando Hoje pela primeira vez O microfone da Sony Ele me deu um outro que ele também desenvolveu Lá que no caso como a câmera tem um áudio bom Então ela fica meio sensível Estou testando esse aqui hoje Para ver como é que vai ficar Mas tem que testar outro também Como é a primeira vez Então eu optei por esse hoje Estou tomando teste aí E depois a gente vai ver o resultado Olha a neblina que está Eu já vi o cartão mesmo Chegou chegando o frio mesmo E aí 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 O interessante que Eu usava Eu usava a câmera antigamente Sem microfone Só com o microfone da câmera Distorcia muito Estourava muito Estourava muito Porque O vento Então O microfone ficava Um pouco exposto Então Estourava um pouco Ficava ruim pra caramba Então aí no caso Encontrei Conversei Conheci ele um ano Falei na internet Já o Dudacel Aí amigo nosso E aí E optei Por pegar uma câmera Com ele aí Com Microfone externo Então Plugando O microfone O interno da câmera Desliga Então corta bastante O vento Na velocidade Aí muitas vezes De 60 80 Mais ou menos Aí Nas condições do vento O vento Dá uma estourada No microfone Aí fica ruim Quando você vai Por no YouTube E tal Assistir E Agora com esse aqui Dá uma melhorada E por ser a primeira vez Como eu te falei Que a gente está testando Depois a gente vai ver O resultado Pelos vídeos dele Que eu vejo E da galera A maioria Aí Resultados são bons Então Vamos ver Daqui a pouco O resultado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal.